Música 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 Oi, seu táxi, você não olha... Música Olha aí, ó... Primeiramente um bom dia para todos os rapazes, que eles me sentiu, viu? Música Música Quero mandar um nome especial para minha mulher, Diana, que está presente aí Música Música Olha aí, ó... Música 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 Fui fazer amor, cheio de tração, eu passei a louva, seu ventre, subiu, esperi, trema de mala, perdi a respiração, meu marido, estava cheio de sal, 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 cheio de sal. Fui fazer amor, cheio de sal, 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 cheio de Cheio de sal Cheio de sal Cheio de sal Sou diretora, vamos na mão Cheio de sal Cheio de sal Cheio de sal Maravilhoso, gente Cheio de sal Cheio de sal